Para os debatedores, o poder público tem que garantir uma jornada de trabalho que preserve o tempo social do trabalhador e leve em conta uma questão que é de saúde pública. A morte dos motoristas não é só... já seria um grande problema por ser morte dos trabalhadores, mas ela é além disso. A morte dos motoristas representa risco constante nas estradas brasileiras, pela desregulamentação da jornada de trabalho. Então, a questão de jornada de trabalho é uma questão de saúde pública, é uma questão de trabalho, é uma questão de direitos humanos e é uma questão de saúde pública. Por isso, a necessidade de regulamentação da jornada de trabalho. É uma sobreposição cada vez maior do tempo de trabalho sobre esse tempo social. Então, é uma apropriação mesmo da vida do empregado para as relações de trabalho, a completa disposição dos interesses da empresa ou daquele que lhe contrata. Jornada de trabalho de um lado e salário mínimo de outro são os principais elementos do vínculo empregatício. O ataque a esses dois elementos é o ataque à própria relação de trabalho como um todo. Para este representante do Ministério Público do Trabalho, a jornada para algumas categorias deve ser de 30 horas, por razões como trabalho extenuante, estressante ou pelo risco à saúde do trabalhador. Ele citou como exemplo os mineiros e os operadores de telemarketing. Assim como é o bancário, assim como é o operador cinematográfico, assim como é o músico, que são categorias abrangidas dentro desse artigo com um módulo de 30 horas. Esta pesquisadora chamou a atenção para o crescimento do trabalho informal e da redução do salário médio do trabalhador. Consequências, segundo ela, do afrouxamento da legislação trabalhista. Lidar com a nossa brutal realidade brasileira, em que realidade, se a gente olhar, nós temos hoje, voltamos até, infelizmente, a predominância do trabalho informal, sobre o trabalho formal. Dados do IBGE mostraram em 2016 que 50% dos trabalhadores recebiam uma renda menor do que 15% abaixo do valor do salário mínimo. Nós temos que apostar no mercado interno, a história mostra isso. E o mercado interno, só você valorizando o salário do nosso povo e da nossa gente, e tem que caminhar no debate de hoje, de reduzir a jornada para que outros milhões de brasileiros tenham acesso ao trabalho.